Olha, eu sempre falo que a autoestima é muito importante e cara, a barba faz toda a diferença no visual do homem. Eu falo por mim mesmo, eu usei minoxidil pra fazer minha barba crescer, mas hoje eu tô usando ela mais baixinha e ela é toda completinha, então eu consigo ter um sombreado legal, eu consigo deixar do jeito que eu quero. E se eu deixo crescer um pouquinho mais, claro que eu sempre uso o preenchedor da barba robusta. Faz toda a diferença, até porque quando a barba tá crescendo, alguns se usam mais rápido, outros mais devagar, acaba ficando alguma coisa que não fecha muito bem, uma falinha. Cara, esse preenchedor é sensacional, já fiz vídeo mostrando aqui pra vocês, faz muita diferença no visual e agora inicia uma nova saga aqui no canal, mostrando antes e depois, vendo como é que fica essa galera que tá usando o preenchedor antes a barba deles e depois o resultado. Então, vamos comigo nesse vídeo e a gente vai analisar isso juntos, vamos dar uma olhada. Hey, aqui é o Andrew, lembrando que eu já fiz vídeo do preenchedor de barba, eu vou deixar aí nos cards aí em cima, só clica no izinho que você pode conferir. Eu utilizando o produto e, cara, a minha opinião pessoal realmente é sensacional. O produto faz a diferença, ele gruda legal na barba, não sai na roupa, então é muito legal, é muito top. E agora a gente vai ver a evolução da rapaziada. Eles me enviaram algumas evoluções do pessoal que eu tava utilizando e quem tava me seguindo e seguindo eles no Instagram garantiu uma promoção muito especial. Então, mano, segue a gente lá e a gente vai conferir um pouco dessa galera que teve a evolução de barba agora. Deixa eu abrir aqui, eu olhei só o primeiro, eu falei, cara, vou olhar junto com a rapaziada, vou olhar no vídeo mesmo, então a gente vai conferir agora. Porque, mano, faz muita diferença, eu quando coloco, eu olho minha barba mais volumosa e tal, já tá, porra, que legal, e o negócio instantâneo, é na hora, isso que é da hora. Lembrando que, ó, se você quiser o preenchedor, lá no site Barba Robusta, você tem 15%. 15% é muito desconto, utilizando o meu cupom EYENDURE, tá na descrição, clica lá, depois vai lá se você quiser ou vai agora, já garante lá. Vamos ver a evolução da rapaziada. Eu não recebi o nome de quem utilizou, só tenho a foto deles, então bora conferir aqui o primeiro. Vamos dar uma olhada no antes dele aqui, ó, a barba, pô, uma barbinha até que é bem bacana, uma barba só que um pouco mais rala, a gente pode ver que tem bastante fio, mas fios bem espalhados, não é uma coisa muito concentrada. E isso dá um efeito meio estranho, sabe, a barba parece que não tá nem cheia e nem vazia, fica uma coisa meio termo, sabe? E é uma barba legal, uma barba que ainda pode se desenvolver bem, ela cresce bem alto, isso é legal, dá um desenho legal pra barba. E vamos ver aqui depois, utilizando o preenchedor. Olha só que da hora, vamos até dar o zoom aqui, ó. Olha como preenche legal, parece que a barba dele, que tinha aquele negócio bem espalhada, aquela coisa com os fios cada lado, agora uma coisa mais uniforme. inclusive dá esse aspecto que eu gosto. Esse aspecto que eu acho que dá um negócio mais masculino pro rosto, sabe? Dá uma coisa mais, pô, mais homem pro rosto. Eu não sei como explicar isso, mas aquele desenho da barba dando um destaque aqui, ó, pra essa região da sua bochecha faz toda a diferença. E foi o que aconteceu com esse parceiro aqui, ó. Muito bacana é esse depois dele. Vamos ver o resto. E, cara, lembrando, isso é instantâneo. Você passa ali e já tem esse resultado. Agora vamos pro segundo, que é um caso clássico daquela barba bacana, mas com algumas falhinhas, meio espalhada. Ele tem uma falha bem característica nessa região aqui, ó. Dá pra perceber ali. E também aqui nessa parte mais do queixo. É menos completo, inclusive bem característico de quem usa minoxidil. Essa parte que, ó, demorar pra crescer, o preenchedor, meu, é uma mão na roda. Nesses momentos de você vai ali, preenche e tal. Então vamos ver. Esse que é o antes dele, bora pro depois. Pois, olha que da hora. A barba dele fechou. Parece que, tipo, tava de um jeito, do nada. E já tá de outro. Então é sensacional. Olha só. Meu, perfeitinha a barba dele. Bem legal. Escondeu aquela falha. Deu mais volume. Parece que a barba tá maior. Tá mais volumosa. E ele consegue deixar um desenho melhor. Muito show. Muito bacana. Então, cara. Pô, vou num evento. Vou num casamento. Vou na balada. Mano, você vai aparecer numa foto. Você vai aparecer, sei lá, no story. Você vai aparecer em algum lugar. Você vai aparecer com a barba bonitinha, bem fechadinha. Dá outro destaque. Dá outro visual. A sua autoestima muda pra grama. Só de se olhar no espelho e se sentir mais bonitão, dá outra história. Agora vamos ver o próximo, o terceiro. Olha que legal. Esse eu achei da hora demais. Porque a foto tá, meu, exatamente no mesmo ângulo ali, ó. E olha o antes dele, a barba, a gente vê que é uma barba bem ralinha na região lateral. Então, ele tem um bigode mais grosso e tal. E até fica estranho, porque o bigodão tá grossão e o resto da barba tá mais ralo. Principalmente nessa parte aqui, ó. Que é a dos conectores que a gente chama aqui na parte mais de baixo, aqui subindo pra bochecha. Uma barba mais rala. Então, ele tem a costeleta mais forte. Mas essa região aqui, ó. Dá pra ver que a barba não tá fechando legal. E agora, a solução preenchedor. Dá uma olhada a barba preenchidinha. Olha que legal, cara. Olha como a barba fica bem mais harmonizada o negócio. Fica mais bonito. O negócio fica mais fechadinho. Show demais essa evolução aqui, ó. Uma diferença incrível. Cara, a barba fica completamente diferente e o visual fica completamente diferente também. Muito bacana essa aqui. Legal demais essa mudança. Agora vamos pra esse quarto caso que é sensacional. Uma barba que é já bastante grossa. Aquela barba mais volumosa, mais grossa e tal. Muito bacana. Mas tem alguns fios, inclusive vários fios grisalhos espalhando ali. Que acaba deixando um visual meio estranho. Porque eu acho legal demais uma barba grisalha. Bastante grisalha. Com uma pegada mais degradê. Uma pegada mais assim. Ou totalmente grisalha. Mas quando ela é uma barba, pô, volumosa. E do nada tem uns fiozinhos grisalhos estragando o visual. Tipo uma ali, outra aqui. E aí não fica tão legal. Porque fica uma coisa muito bagunçada. Fica um visual meio estranho. E agora a gente vê aqui, depois desse parceiro utilizando o preenchedor. Olha a diferença. Ele já tinha uma barba extremamente volumosa. Parece que o negócio ficou mais volumoso. Mais robusto mesmo. Inclusive o nome da marca é Barba Robusta. A marca do preenchedor. E essa barba aqui, digna de uma barba robusta. Muito show. Muito legal. Essa diferença aqui, ó. Dá pra ver realmente, ó. Se você olhar antes e depois, olha a diferença da barba. Até dá um visual um pouco mais novo pro cara. Aquela barba cheia de grisalho, um solto ali pro lado, acaba dando um visual meio cansado. Meio desgastado, sabe? E aí, você dá aquela preenchidinha. Escurece a barba. Fica totalmente diferente. Agora vamos ver o quinto. Antes e depois. Novamente uma barba, uma pegada bastante grisalha. Essa aqui já é uma barba que é um estilinho que eu ainda acho legal, que é o grisalho mais no queixo e vai subindo pro escuro. Só que o problema dele aqui é que também tinha esse grisalho meio perdido aqui e tal. A parte do queixo tava bacana, mas a parte lateral aqui já não ficou tão legal. Então, pra dar um visual bacana, vamos dar aquela mudada utilizando o preenchedor. Bora ver o depois dele. Olha só. Ele usou o preenchedor na barba inteira. Realmente escurecendo a barba inteira. Preenchendo até aquela lateral. Dá pra ver que é uma lateral com bastante falhas, reduziu bastante as falhas, porque ele já preencheu bem a barba, deixou a barba mais penteadinha junto com o preenchedor e também dá um visual até mais novo pro cara. Muito legal, dá aquela rejuvenescidinha básica utilizando o preenchedor. Imagina a diferença que isso faz na hora de fazer uma foto, na hora de ir no evento, no parceria. Show demais. Agora vamos pra essa sexta mudança. Olha só, um caso clássico daquela barba bem robusta aqui na região do bigodão e o queixo. Um clássico Van Dyke, né? Aquela barba mais Van Dyke. Mas a região aqui, ó, lateral, bastante rala. Sabe? Aqueles fiozinhos que não vai nem fica com aquela coisa, daquele jeito. Bora ver o preenchedor atuando agora nessa barba. Show demais, cara! Ele usou na barba inteira, inclusive no bigodão. Bigodão que já era bastante robusto, ficou ainda mais. Destacou bem essa parte aqui do queixo dele. Então dá um desenho maior aqui pra parte do queixo. E aquela região falhada das laterais, muito bem preenchida. Ficou bem legal, inclusive deixou o desenho bem feitinho ali, ó. Que ficou muito show. Gostei demais dessa mudança aqui. Eu acho que é esse o poder do preenchedor, sabe? Deixar aquela barba mais destacada. A gente vê que a barba dele, inclusive, é até um pouquinho mais clara do que o cabelo dele. E agora, com o preenchedor, ele conseguiu deixar essa barba mais escurecida. Então deixa mais harmonizado com o visual por um todo. Inclusive com a própria sobrancelha, né? Deixa o seu rosto mais harmonizado mesmo. Uma pegada muito mais bonita. Quando alguém olha pra você, sente aquele negócio mais harmonizado, mais bonito. E a percepção fica completamente diferente. Agora vamos pra nossa última mudança. E essa aqui é uma combinação do que a gente viu até agora. De grisalho e de barba falhada. Olha só. Olha a barba desse cara. Bastante grisalha, principalmente nessa região aqui, ó. Do queixo. E no meio, uma falha gigantesca. Mas muito grande essa falha dele. A gente percebe que nasce barba no topo da bochecha, na região aqui embaixo. Mas no meio tem um buracão ali. Parece que, sei lá, mano. Tiraram ali com uma inchada a barba dele. E agora, depois utilizando o preenchedor, olha só. Deu aquela cilibrada do grisalho. Então tirou o grisalho. A barba ficou muito mais desenhada, muito mais preenchida. Aquela falha ainda aparece um pouquinho. Porque realmente não tinha pelos naquela região. Porque o preenchedor se gruda mesmo nos pelos. Mas disfarçou demais. O negócio está bem diferente. Bem mais completo. E bem mais bonito também. Gostei demais dessa mudança aqui, ó. Que foi um grisalho falhado. E acabou ficando aí, ó. Uma barba mais preenchida e mais bonita. Realmente digna aí da barba robusta. Lembrando, galera, aqui, ó. Se você quiser o preenchedor, tem lá no site Barba Robusta. Com o meu cupom. Vou deixar o link na descrição. Clica lá e aproveita. Eu curto muito esse preenchedor. E eu tenho momentos, né. Momentos que eu deixo a minha barba crescer. Momentos que eu deixo a minha barba mais ralinha. E no momento atual eu estou curtindo deixar mais assim. Mas, velho, daqui a pouco eu sou de lua, né. Daqui a pouco eu simplesmente resolvo deixar a minha barba grande de novo. Sei lá. Eu sempre estou mudando, entendeu? E, obviamente, nesse processo o preenchedor está sempre comigo. Inclusive, eu tenho ele aqui, ó. Ó, vem nessa embalagem bonitinho pra caramba. Também tem o pente que acompanha o kit. Você pode comprar com o kit que vem com aquele pente. Que é sensacional pra você desenhar, deixar a sua barba bonitinha. Se você tem uma barba maior, é um pente de madeira. Que evita ter frizz na barba. Então, muito show. Faz a diferença você usar um pente assim. E o preenchedor também. Sempre bom ter em mãos, cara. Sempre bom ter em mãos se você é um cara que tem barba. E, pô, você que não avienta, minha barba não tá legal. Bom, preenchedor já era. Demorou? Então, curtiu o vídeo? Curtiu essas mudanças? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber o que você achou. Se você tem vontade de usar. Se você acha legal. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Demorou? Lembrando, o link tá aqui. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí pra ficar sempre no estilo. Sempre bonitão. Tamo junto. Um grande abraço. E é nóis. Valeu!